Olá meus amigos, trazendo mais um vídeo a respeito do triste episódio com o avião em vinhedo. Pessoal, eu vou deixar os áudios para vocês. Os pilotos já vinham relatando esse problema do gelo, que estava congelando as asas das aeronaves. E vou deixar os áudios para vocês aí. Cara, eu vim agora do Mato Grosso para cá, do 200 até o 120, gelo, mas gelo severo, velho. Gelo, 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 gelo pra caralho. Esses ATR não são bons no gelo. Estava ouvindo falar que é de Cascavel para Guarulhos agora, a porra do voo. Gente, eu acabei de pousar há umas duas horas atrás em Amaraz. E eu vindo de Votoporanga, muito gelo, muito, 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 muito gelo, muito gelo hoje. Inclusive a própria academia informou formação de gelo severa. Para esse avião ter caído assim, velho, não duvido, hein, que possa ter sido. Formou gelo nessa asa toda. A nossa formou bem. E no Globo, hein. Você imagina nesse. Não vou descartar. É errado a gente julgar, mas infelizmente triste. Mas estou lembrando disso.